Senhor, a minha alma deseja, Senhor, se relacionar contigo em uma intimidade onde eu possa ser revelado a Ti e a Tua presença se revelar a mim, para que eu cresça na Tua presença, Te amando e Te desejando, Senhor, todos os dias da minha vida, até o dia em que estaremos juntos, para todos sempre, para todos sempre, para todos sempre. Amém. Senhor, 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 Senhor Amém. 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 Amém.